Olá, criançada! Olá, leiturinha! Olá, querê? Olá, gente! Bom dia! Olha como o leiturinha tá tão calma, educada, bom dia! Mas, bom dia pra vocês aí, né? Bom dia, né, leiturinha? Mas, bem calmo, hum... Ah, que chiqueza, gente! Por que será isso, hein? E pra gente saber, vamos ouvir aquela música primeiro, né, leiturinha? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai conversar! Tira a história, agora vai contar! Vamos lá! Ah, preste atenção, que jamais ela vai sair do seu coração Que jamais ela vai sair do seu coração Legal, leiturinha! Excelente música, tia Lê! Olha, excelente música, tia Lê! Gente, sabe por que a leiturinha tá assim, tão formal? Porque a nossa história de hoje É a história, a roupa nova do rei Ah, é por isso, tá criançada Que a leiturinha tá excelente, exatamente Hum... Que chique, chá da tarde! Não, tia Lê não gosta de chá Tia Lê gosta de café mesmo, leiturinha! É também, tia Lê! Eu gosto de café! Isso mesmo, criançada! Beijeradinho, suquinho, arra 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 Isso mesmo! Então, vamos pra nossa história, leiturinha! Gente, a roupa nova do rei É, ó, a história de Maurício de Souza, leiturinha! Que legal! É um clássico! Isso mesmo! Então, vamos saber! Da turma da Mônica! Da turma da Mônica, isso mesmo! Então, ó, era uma vez O rei muito vaidoso E dois forasteiros Chegaram lá no palácio O que será que eles vão fazer, leiturinha? Hum... E o rei Queria uma roupa nova Porque ia ter um evento muito chique E o rei muito vaidoso Muito metido Queria estar com uma roupa nova Então, aqueles dois forasteiros Sabe o que eles disseram que era, leiturinha? O que? Um alfaiate Será que eles são, leiturinha? Eles iam tecer uma roupa nova pro rei Alfaiate? É o costureiro, leiturinha! Ah, costureiro! Isso! Entendesse? Ah, vamos lá! Então, o rei logo mandou chamar os dois Chamou os dois sujeitos E animado com a ideia De ter uma roupa muito chique Muito bela Tá certo? E que também ia desmascarar Aqueles que não mereciam o cargo de confiança dele Vejam só A roupa nova Que aqueles dois trapaceiros iam fazer Se as pessoas que trabalhavam com o rei Dissesse que a roupa não era uma roupa bonita Ele ia demitir do cargo, leiturinha Tu acredita nisso? Isso! Porque os dois viajantes iam receber Muito dinheiro, leiturinha Muito ouro Porque antigamente nos reinos era muito ouro, né leiturinha? Isso! Então, o rei estava curioso E resolveu enviar o primeiro ministro Para ver como é que estava a obra da sua roupa Como era que estava sendo feita a roupa, né? Isso! E assim também Aproveitaria para descobrir Se o ministro era sábio e fiel a ele Será que vai acontecer, leiturinha? O ministro chegou em frente ao TA No caso, em frente à máquina de costura, tá gente? O que a lei vai falar na linguagem de vocês, tá leiturinha? Porque o TA era antigamente Hoje é máquina de costura, né? É! Isso! E ele olhou o ministro e não viu nada, gente Por quê? Se eu mandei fazer uma roupa Na máquina de costura teria que ter o quê? Gente costurando Gente costurando Teria que ter um tecido, não é isso? Para a linha, a linha É! Ele olhou e não tinha nada, crianças Não tinha nada lá Só dava máquina na parada Tu acredita, leiturinha? Mas aí, os dois Charlatão Enganador Você está vendo como está linda a roupa? E o ministro olhou e não viu Nada Mas mesmo assim Tu acha que ele falou alguma coisa? Não Ele ficou a criança Caladinho Não falou nada E foi lá onde está o rei E disse o rei que estava muito linda a roupa Que estava maravilhosa Ele falou para o rei, gente Foi? Foi Tu acredita? Só que ele estava com medo, leiturinha, de perder o seu emprego, né? Mas tem que dizer a verdade Pois é, tia lei também concorda com você Mas eles todos estavam com muito medo Depois de cinco dias O rei resolveu ir lá visitar Como era que estava sendo feita a sua roupa Chegou lá Também não viu? Nada Nada Mas o rei muito vaidoso Não quis Perguntar, né? Nem dizer nada Ficou caladinho Ah, realmente está muito linda Então o rei disse assim Então eu acho que o problema é só eu Por quê? O ministro viu As pessoas que eu mandei viram Mas eu não estou vendo nada Então eu acho que eu que sou uma pessoa ruim Então eu vou ficar calado para não dizer nada a ninguém Não é, leiturinha? Vê só, crianças Ele está é doido Tia lei também acha Então, nenhum dos membros da corte Confessou nada ao rei Afinal, ninguém queria ser considerado indigno do cargo que ocupava Enquanto isso, os espertos sorriam satisfeitos Olha só Dois dias depois, leiturinha Chegou o momento da festa Que o rei teria que vestir a roupa nova O que tu acha que ele vestiu? Se não tinha nada O rei foi para a frente do espelho, gente Tirou as suas vestes reais Aí os homens deram a roupa, né, leiturinha? O rei fez de conta que estava vestindo Crianças O rei ficou Tu acha que ele ficou o quê? Vestido ou ele ficou nu, leiturinha? Eu não quero nem falar Ele ficou nu, criançada Literalmente Muito horrorosa Imagina um rei ir para uma festa Nu, sem roupa Imagina, leiturinha Se para a gente é feio Imagine para um rei, um líder Foi o que aconteceu, criançada Mas o rei estava se achando Que estava com uma roupa muito bonita Mas na final ele só estava O que, leiturinha? Nu Quando ele desceu da carruagem Todo mundo olhando, gente Todo mundo Criançada Então, literalmente Leiturinha No meio da multidão Uma criança gritou O rei está nu Porque a gente sabe Que criança não mente na leiturinha Não, eu não vou amortar Saber que eu estava amortando Não é para cantar A leiturinha se controla Então Quando a criança Disse isso Que o rei ouviu Foi aí que ele entendeu E ele ficou assim Olha a leiturinha Ficou todo se cobrindo Mas todo mundo já tinha Visto ele nu Leiturinha É verdade Todo mundo do reino Viu O rei Nu Isso mesmo Porque criança é inocente, né? O rei O rei então Ouviu tudo E cada vez mais Se convencia De que foi enganado Com os charlatões Fugiram Com o ouro Lógico na leiturinha E nunca mais E nunca mais foram vistos O rei aprendeu Que a vaidade Excessiva Poderia ser muito Perigosa Para ele E para todo o reino E Dizendo para todos nós Na leiturinha Que as vezes A gente quer ser tão vaidoso Tá gente Que não quer ouvir A opinião do próximo Não quer saber O que o outro Pensa Eu estou com uma roupa Estou bonita Estou feia Mas as vezes Tem gente que exagera Na leiturinha Então esse rei Criança Aprendeu a lição Da pior forma possível Foi roubado Enganado E ainda ficou Nu Para todo o reino Vê Sua nudez Tá certo Criança Então ó Que vocês Não possam ter Uma vaidade excessiva Né leiturinha Certo Então ó A história da roupa Do rei Fica por aqui Mas que a lei Leiturinha Deixa para vocês Aquele beijo Bem gostoso Com sabor de que? De chocolate De chocolate Tá criançada Ó Um beijo E tchau 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 Tchau